Ou vocês querem, ó, Champions League, Goal Scorers e Barcelona, quem fez gol pelo Barcelona na Champions, o que vocês acham? Caralho, dificílimo. Ah, mas é tipo todos? 15 minutos 89, é, são todos, são todos. Caralho, muito difícil. Vai, vamos lá. Vamos lá. O Palmeiras já desce, né? Sem Google, olha só, era. Eto'o, Ibra, Henrique, Daniel, Adriano, vai metendo, Belete, Rivaldo, Romário, Ronaldo, Busquets, Piquet, Mascherano fez, não, né? Puyol, Pedro, Telo, Cuenca, Piquet, Piquet, Bojan, Suárez, vamos na ordem aqui, Neymar, Rivaldo, Suárez, Cliver, Aquitete, Paulinho. Olha, tem um meio espanhol aqui que jogou de 9 e meia a 2004. Luiz Henrique, Luiz Henrique, Guardiola, Fabregas. Tem um atacante argentino 2001, 2004. O Henrique é com E, Canedo, isso. É porque tá com delay, tá com delay. Stoichkov, Stoichkov. É, zagueiro Andeskoemann. É, ponta portuguesa. Não escreveu o Amor, acho que é Pablo Amor. Simão Sabrosa. Você jogou o Quaresma? Caralho, esses caras jogaram. Figo. 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 Taviola já foi? Já foi. Meia portuguesa 2000. Roquembar. Não fez gol? Fez. Já foi? Deco. Deco. Coutinho. Riquelme já foi? Fabregas. Fabregas, já botei. Riquelme, boa. Meio campo espanhol, 9 e meia, 2000. Malcom. Aquele Sérgio... Grugueiro, não. Jogou lá mal com... O de Olsen. Nossa, o de Olsen. Arda Turan, tô vendo aí, ó. Boa. Van Brokhorst. É, vão pelas nacionalidades diferentes, de repente. Heisler. Reisler. Rivaldo. Ah, não. Reisler. Acho que a Heisler jogou na época do Rivaldo. Jogou. Edmilson, já põe isso? Sérgio Roberto. Edmilson. Van Bommel. Belete. Belete, eu botei. O que foi? Guadjãoson. Adriano, lateral. Não sei se fez algum gol. Deve ter feito. Brasileiro. Maxwell. Sonny Anderson. Abdon. Larson. Larson, já botei. Romário. Já foi. M-L-I, sigla de qual país? Oi? Caralho, não sei. Mali, será? Ah, é o Keita. Ah, Keita. Keita, pô. Sei do Keita. E aí, a Tio V. Geovane, Geovane, que era do Santos. Rafa Marques. Tony Anderson. Tem os dois Geovane. Tem os dois Geovane, do Santos e do Cruzeiro. Boa. Tô vendo um Titi ali, ó. Um Titi, não. Pode ser o Lengle. É, o Lengle. Pronto, foi Scroish. Sonny Anderson. Sérgio. Scroish, não. É só 9-2 pra cá. É só 9-2 pra cá. Só 9-2 pra cá. Júli. Júli, que mais? Será que o Silvinho fez gol? Silvinho, técnico do Corinthians? Boa. Fez. Fez um. Rafinha lá. Meio campo brasileiro que foi e voltou. 11-13, 14-17. Tiago Mota. Quem é esse meio campo brasileiro que foi e voltou? 18-19. Ele jogou entre 14-17 e depois 18-19. Routinho? Não. 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 Paulinho, Paulinho, pô. Paulinho. Paulinho. Já falei, Paulinho. Vim no campo, era Rafinha? Ah, Tiago. É, Tiago e Rafinha. Ah, Tiago é roubado. Era o Rafinha. Era o Rafinha. Griezmann, Pianic, sei lá. Fati. Pianic, acho que não. Fati já foi? Ansu Fati, boa. Arthur. Odeste. Tem um americano ali, ó. Dash, boa. Esses eu já botei. Aqui a galera tá. Laudrup. O Pedro, já foi? Pessoal do site, alguém lembrou do Haleb. O Haleb já botei. Caralho, o Johnson. Já botei. Alba. Alba. Jordi Alba. Ó, atacante dinamarquês. Sonny, Jaffa e Mathieu já foi. Mathieu já foi? Quem? Ah, Mathieu não. Rafael Zagueira, foi? Rafael Zagueira, foi? Rafael Zagueira, foi? Carlos Pérez. Foi vendido pra Roma. Carlos Pérez. Boa. É, atacante holandês, 2000 e 2004. Sem ser o Klyver. O IA, gostoso, lembrou do Overmars. Não, é Overmars. Overmars. Já foi. Overmars. Caralho, o Overmars jogou no Barça. Jogou. Vendido do Arsenal. É o tempo aí desse meio campo aí. Tá no Giovanni dos Santos ali, ó. Raji, quando for, já foi? Teló, aquele Teló lá, que é do Real Betts. O Michel. Você pôs o Miesta? Raji, o Santos, o Jacob. Christian Teddy. Boa. Giovanni dos Santos. Não. Santos. Ah. Jeffery. Jeffery. Já pôs o Puyol. Não meteu o gol. Jeffery. Jeffery mesmo. Boa. O Dinhê ali, ó. Lá, o francês. Boa. Gerard. Boa. Edio. Christian Teddy. Já foi, Jeffery. Já foi? 5-6 é o ano do título. Maxi Lopes. Maxi Lopes? Não. Ah, ele mesmo. Saviola. Meio campo espanhol 2006 e 2011. Ele jogou aquela época toda... Pô, tem o meio campo ali de 9-9 a 2006, pô. O Abidal, você já pôs, Canedo? Não fez gol. Bartra, não sei se fez gol. Song também não... E aí, Atio Rê colocou? Acho que o Bartra fez, não? Caralho. Bartra... Não. Caralho, é muito difícil, gente. O Alphamark já foi? Tem todos os gols contra aqui embaixo. Ó, é do Iatio Rê pra cima que a gente tem que focar. Caralho. O Adriano. Já tentei, já tentei. Já foi. Já foi. O Jean já foi também. Cuenca já foi. Ó, tem do lado esquerdo também, tá? O Paco. Alcácio. Alcácio. Boa. Boa, muito boa. 13-16 atacantes. Tem mais um ali. Que nacionalidade? Espanhol. Lateral direito. Nossa, teve um espanhol ali. Dove, dove. Deboer colocou? Boa. Entrou. Montoya. Montoya. Não consegui enxergar nada, mano. Esse azul aí no fundo vermelho. Também. Pra mim, não enxergo, não. É, tolívio. Porra, nenhum. O Alphamark, já foi? Já. Ó, posso dar zoom aqui também pra vocês. Melhor? Acho que eu tô ficando cego. É, deu uma melhorada. Breit West já foi. Desce já foi. Cruyff já foi? Não, é 9-2 pra cá. 92 pra cá. Deu o Lofeu, excelente. Então, se é de 92 pra cá. Falta o 18. Vamos tentar lembrar o da primeira aqui. Nossa, os caras que meteram muito gol ainda ali. Muito não, né? São seis, falou. Boateng não fez na Champions? Boateng? Não. Saviola já botamos. Espanhol. Meio campo espanhol. 9-9 a 2006. O Sufate. Salinas? O Anso Fate já foi. Gerardo, tentamos. Edmilson, já foi? Já tentei. Ó, tem um meio campo. Tem um zagueiro sueco ali. Um volante espanhol. Meio campo espanhol. Tem um meio de criação das antigas. Tem um atacante espanhol. Juli colocaram? Juli? Já botei. Já. Meio campo espanhol que jogou 10 anos. 8-8 ou 9-8? Nadal. Tem um careca que jogava na época do Luiz Henrique. Como que ele chamava um careca? Rastudo. Ah, é o Inhaque Penha? Esse é goleiro. Não, não, não. Dela Penha, Dela Penha. Dela Penha. Dela Penha, é isso mesmo. Não, mas não. Colocou o Alex Sanches. Cristão Val. Dembélé, já foi? Já botei, já botei Dembélé. Dá pra se ver em nacionalidade aqui. O que tá sobrando a maioria de... O Pesco. Baqueiro. Boa, Baqueiro foi. Leite Mining. Leite Mining. Os irmãos dele lá. Qual que é o nome? Que é técnico da Holanda. Leboi. Já botamos. Já botamos Leboi. Pocu aí o cara falou. Pesco. Pocu. Não, colocou, irmão. Vamos focar nas nacionalidades. Colocou. O Eman colocou. Mal. Focar nas nacionalidades. Lembra do Gabri? Falta... Gabri, boa. Gabi, né? Gabri. Gabri, boa. Se tiver Romênia, é Pesco e Ais. Não, olha só. Nacionalidades. Eu vou pegar além de espanhol, né? Pra ver o que falta. Holandês. LM holandês. Ou seja, um médio pela esquerda holandês. Entre 9 e 8 e 2001. Sem ser overmars. É... Hábitz. Não. Pocu. Ele é meio pela esquerda. Pegou os dois de boa já? Ah, Zendem. Isso, Zendem. Nossa. Vamos lá. Falta um zagueiro sueco. 2001, 2003. Ixi. Melberg. Aí é fob. Pode ser Melberg. É, eu acho. Melberg jogou no bar. Não. Anderson. Não, aquele é Anderson. Eu acho que aquele é Anderson. Atacante russo. Ponta russo, 9-4-9-5. Vixe, essa eu não vamos lembrar. Essa aí. Esse ponta russo aí não faço ideia. Como que chama o cara que fez 5 gols na Copa lá dos Estados Unidos? Eu acho que é o Anderson com dois S. É Boban? Não, não. É o Anderson com dois S. O Russo que fez 5 gols na Copa de 94. Nossa. O Alec Salenco. Ah, é o Alec Salenco. O Cueman já botei já. Davids também não. Em resumo, falta esse... Seu Salenco mesmo. Falta esse russo. Salenco jogou no Barça? Eu não sei. Não sei. Falta esse russo. É aquele que jogou com o Romário, não é? Os dois... 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 Mas tinha um Stoicovich também, não tinha? Um outro? Sei não, cara. O Ivanovic. Tem mais um Olavê. Não jogou não. Um espanhol. Eu vou fazer mais, Bruno. Vou fazer mais. Off Espanha tem quantos? Só tem... Só sobrou o espanhol e aquele russo. Abelardo fez gol, será? Fez. Fez. Abelardo fez. Já foi, Flo. Botamos o apanhão. Botamos. San... San... Pedro Ramírez. Boa. Bem lembrado. Deixa eu ver se tem... Alex Vidal. Será que o Thiago não tá canando? Já foi, Bojan também, Bruno. Alex Vidal. Qual que é o mais decente que tem? Vidal. Não. É Alex... Isso. É, espanhol vai ser foda. É, tem um zagueiro espanhol, 11-12, logo depois da temporada do título, que o Barça foi eliminado pro Chelsea. É... Baqueiro, baqueiro. Não, não. 11-12. É, 11-12, zagueiro espanhol. O Flo mandou o Fontas. Fontas. Era ele. Boa. É... Meio espanhol, 2006-11. Colocou o Sérgio Roberto? Botei. O mais decente aí, Canelo? O Mark Bartraça já colocou? Já. Colocou. O mais recente é... 2002-2008. Será que tem aquele Par Juan? Não tem mais gostoso francês. O mais recente é esse aqui, ó. Só espanhol e o russo. Atacante espanhol, 2005-2008. Pega o título. Atacante espanhol. Tinha Juli, Larson, Gudjonsen, Eto'o. É... Ronaldinho. Ou era reserva. É. Deru? Quem é Deru? Boa. Deru e a gente entra um zagueiro. O Lohan Blanc? Será? Não. Eu tinha francês. Eu não tinha falado que tinha francês. É, eu pulei. A maioria agora é espanhol. Tirando o russo. Agora eu fiz demais. Tem um lateral brasileiro ali, faltando? Não. Caralho. E foi o... É o Maxwell, pô. Não, não, não. Mas o Maxwell não... Douglas. Tem um volante de 88 a 95. Ixi. É. Cara, esse meio campo espanhol, 2006 ou 2011, dá pra lembrar. Meio campo de criação. Mudaram o esquerdo ali. Esquerdo? Não. Era com z? É, com z. O gostoso achou o Connev, o russo. Por nev. Por nev. Boa. Não sei se o main dieta pode estar aí. Entrou. Entrou. Faltam seis. Faltam seis. Caralho, faltam seis. Esquerro. É, eu já batei. O Valverde jogou no Barcelona, pô, será que ele não fez alguma coisa, não? Já botamos o Pedro. Valverde? É o Ernesto. Ernesto Valverde. Não, não, não. Esse DM aqui, que posição é? É, defensive midfielder. É um Valverde. Também a galera que fez um gol, hein, difícil pra caralho, maluco. Ah, é, de um gol é muito difícil, pô, só o Belverde que é fácil. Ah, o Tic. Será que tem, tipo, Olegar, não sei? Begiristan, errou, entrou o Begiristan. Oriol Romeu, sei lá. Oriol Romeu, não. Falta só espanhol, falta só espanhol. Olegar? Já tentamos. Fábrica, já foi, gente. Só falta o cara desconhecido. Ah, agora dá que vá. Victor, Victor Sanchez. Victor Sanchez. Ah, mas... Não. Salinas também não. Victor Vasquez. Entrou, Victor Vasquez. Rick Pude. Rick Pude meteu o gol ou não? Então, acho que eu tenho de um gol, né? Caralho, quatro. Imetamos, hein? Só faltaram quatro. Espera o Ronaldo, será? Abrigou no Fernando a passagem dele para a Europa. Como ele tem algum nome aí, é muito estranho. Ó, Guidi Arma Amor. Dava para lembrar. Albert Fech. Alguém falou no chat, amor. Alguém falou no chat, amor. É. Sacristã e Este... Porra, impossível. Não lembro dessa galera. É, mandamos bem. Ah, para quem não lembrou também, né? Está perdoado.